11 horas e 21 minutos, você viu aí que no início do nosso programa aqui da comunidade a gente lançou um monte de promoção e uma das promoções é o especial de Natal do Agora Tô Chique. Como é que era a promoção? Só pra lembrar você, você vai curtir e compartilhar nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram e deixar uma frase lá de por que você merece participar da transformação. O Bruno tava indo lá pra casa da Ana Santos e ela mandou pra gente, ele mandou a foto pra gente, é lá na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, você tá vendo aí o Anderson Tavares, tá vendo a Maria Azedo e tá todo mundo ligado no programa, olha a gente lá atrás, olha o Agora Lá Ligado. Um beijo, Ana Santos ganhou a transformação, ainda tem mais transformações, tem pelo menos mais três, não é isso, Nilza? É uma transformação por semana até o ano novo, então fica ligado e manda logo a sua curtição aí, curte a nossa página no Facebook, compartilha, segue a nossa página lá no Instagram e você pode ser a próxima transformação. Sabe quem também tá mandando foto pra gente? Tá lá cobrindo a reportagem, é o Juscelio Paiva, olha só, tá lá na Zona Norte e os nossos repórteres mirinhos, Eric e Eduardo, eles estão lá no 18º DIP, daqui a pouquinho a gente vai trazer a matéria, a reportagem que o Juscelio Paiva tá preparando lá e esses dois aí fofos assistem o programa todos os dias. Vou mandar um beijo, Peixinho, Coração Explode, especial pra eles, especial de Natal, aqui pro Natal. Natal, ano novo, humm... Gostei dessa trevida, viu Natal? Explode tudo, acaba com tudo. Vamos lá, olha só, gente, nessa segunda-feira, teve a sétima edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que homenageou grandes nomes da comunicação local. Profissionais e empresas também tiveram os trabalhos reconhecidos. A Mariana Rocha foi lá conferir e é ela que traz a reportagem. Eliana Prentes abriu a noite de premiação de talentos. A segunda-feira foi marcada por homenagens, principalmente a grandes nomes da propaganda local, como Edmar Costa. Agências de publicidade e empresas atuantes no mercado regional foram homenageadas na sétima edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que esse ano também homenageou jornalistas. E na oitava edição já conta com novidades. E tem uma inovação no próximo ano que a gente fecha o cerco do núcleo publicitário e de comunicação, que é o case dos relações públicas, que também é um profissional de comunicação e que no nosso mercado ainda precisa ser muito mais valorizado do que é hoje. As empresas premiadas foram escolhidas por meio de pesquisa realizada pela Action Pesquisas de Mercado. Foram premiadas as marcas mais lembradas pelos consumidores amazonenses em diversos segmentos. Funciona mais ou menos assim. O entrevistador pergunta para o entrevistado qual é a primeira marca que vem à sua mente quando pensa num determinado segmento. Calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis. São 30 segmentos. O prêmio de propaganda e marketing é dividido em destaque em criação publicitária, que premia agências, clientes e acadêmicos. Top marketing empresarial voltado a empresas, honra ao mérito, que homenageia os profissionais e nossa história. Uma homenagem às empresas que atuam no mercado amazonense. Um mercado que está crescendo, né? Como todo mercado tem os altos e baixos, mas é um mercado que está crescendo. Então, para nós é um foco, né? E ter o público e nas agências em Manaus, para nós, é um prazer gigante. As premiações valorizam o talento e a criatividade de profissionais e acadêmicos, estimulando a produção de atividades ligadas à comunicação. E esse ano a premiação teve um diferencial. Eles também premiaram jornalistas. E a nossa repórter Marquinhos e Pereira ficou em segundo lugar no Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que aconteceu ontem. E a gente vai mostrar um pedacinho da reportagem que concorreu a essa super premiação. E a gente ficou em segundo lugar e ficou numa ótima colocação. Foi uma matéria sobre Copaíba e um aplicativo que os produtores ajudam, que ajudam os produtores a expandir os negócios. Confira um trecho. Mas como levar o que é produzido aqui a quem tem interesse? Esse é o grande desafio dos pequenos produtores da Amazônia. E é o caso da família do seu Antônio. Tem muita gente por aí querendo comprar, mas não sabe como encontrá-los. A Copaíba, por exemplo, óleo extraído da floresta, é vendida direto para o cliente, sem atravessadores. E agora eles estão na internet. Foram incluídos em uma plataforma digital, a Florap. Um mapeamento dos produtos agroflorestais e serviços socioambientais é feito na Amazônia Legal. E muita coisa já está reunida aqui. Cada ponto desse é de uma cooperativa ou produtor que vende algo. Tem de açaí a castanha. Parabéns, Marquinhos, e toda a equipe da TV em Tempo que fizeram aí essa reportagem. Todas aqui, toda a equipe, todo mundo que saiu com ela, todo mundo que produziu, o João Domingos. Quem era o cinegrafista dela, João? Quem era o cinegrafista dela, Nilza? Valfran, né? Vamos ver se é realmente o Valfran. Parabéns também ao repórter cinematográfico que acompanhou a Marquinhos, que a gente lembra da repórter, lembra do produtor e nunca fala, o editor e nunca fala do repórter cinematográfico, que é fundamental nesse passo. Então, olha só, por que foi tão importante esse aplicativo? Rapidamente, a figura do atravessador é quem mais ganha em cima do produtor rural. Ele trabalha, acorda de madrugada, mexe com a terra, se sacrifica e quem mais ganha é o atravessador. Então, tirar essa figura e fazer com que esse trabalho, essa venda, seja direta entre comprador e produtor rural é o melhor. E olha só, gente, vamos para trazer uma boa notícia para você? Olha aí, além dessa boa notícia que a Marquinhos já trouxe nessa reportagem, né? Tem outra boa notícia para você. Amanhã, nossa equipe de reportagem, nossa equipe do quadro Na Minha Casa Agora, vai estar lá na Zona Norte. O bairro escolhido foi o Parque São Pedro. Atenção, Parque São Pedro. Amanhã, o Emerson Santos vai estar aí com vocês, levando muitos prêmios do Salmo 91. É o seu Natal antecipado, hein? Fica ligado aí, porque é tão fácil participar. Só está lá ligado na TV em Tempo, está conectado com a gente, que você já vai receber o seu super prêmio lá do Salmo 91. E prepara alguma coisa, porque o Emerson chega lá varado de fome, né? É uma coisa feia isso. Não, não é feio não, porque se fosse ele eu também comia. Vem para cá, Emerson! É isso, é mais ou menos isso, né? Então chega com fome lá, né, Emerson? Não, o cheiro, gente, tem o cheiro da comida, né? Você está fazendo aquele feijão, fazendo aquele peixe, fazendo aquele assado, né? Aí eu estou chegando, estou sentindo o cheiro. É bom, né? Semana passada teve Jaraqui, viu? Eu vi o Jaraqui, gente. Uma farinha, farinha d'água. Farinha d'água, aquela farinha que é feita assim, né? Aquela pimentinha doce, dedo de moça, né? Dedo de moça. Mara, Márcia, você tem que ir um dia, né? É muito bom ser recebido lá na comunidade, não é, Emerson? O carinho das pessoas, né? A audiência da TV, o carinho das pessoas, isso é maravilhoso. Vê que as pessoas assistem a programação, gostam da programação, gostam muito de você. E sempre falam assim, olha, manda beijo para a Márcia. A Márcia é linda, isso é aquilo outro. Olha, ele não me dá os recados, hein, gente? Estou dando aqui ao vivo, né? Ele está dando agora os recados. Mas tu veio aqui falar de outro assunto, né? Isso mesmo, minha amiga. Para fazer acontecer um bazar agora, no fim de semana. Neste final de semana, as pessoas estão desesperadas procurando looks. Inclusive, esse look está muito bonito, viu? Muito bonito. O calçado também. É, olha aí, ó. Gostasse. Olha só que bacana. Rosenha, meu amigo Rosenha. Grande abraço. Dorivaldo. O acessório também, né? De pérola, né? É, uma coisa assim. E eu quero presente de Natal. E que se eu quiser presente de Natal, tem que ir lá no bazar para você. Bazar para você. Neste final de semana, começa sexta-feira. Se é, principalmente sexta, que é um feriado, vai começar a partir das 14 horas. 2 horas da tarde até as 21 horas. E no sábado, de 11 da manhã até as 21 horas. E no domingo também, de 11 da manhã até as 21 horas. Por quê? Muitas novidades. Sim. A gente tem os nossos colaboradores, né? Os nossos lojistas. Os parceiros. Os parceiros. Apresenta todo mundo aí. Deixa eu segurar para você essa maquiagem. Essa aí é brinde, viu? Deixa eu segurar para você. Isso, esse brinde aí. Isso aqui é para o telespectador. O telespectador. Estamos aqui com a nossa amiga, que vai falar que vai estar um salão completo, não é isso? Isso, agora a gente participou. Mais para cá um pouquinho, vem mais para cá, mais para cá. Isso, vai enquadrar todo mundo. Isso. Está ótimo, deu todo mundo. Então, a gente vai estar com o Espaço da Beleza, né? Com várias promoções. E vamos... Fomos no mês passado, foi um sucesso. E a gente espera que esse agora seja um sucesso também. A gente vai sortear, vai estar com promoção de progressiva a 100 reais. Qualquer tamanho de cabelo. Escova com botox a 60 reais. Qualquer tamanho de cabelo. Micropigmentação a 150 reais. Entendeu? Preço de bazar, viu? E é preço mesmo, pessoal. Na hora de passar o ano novo e o réveillon aí, o cabelo estragado. Vamos arrumar o cabelo, porque o cabelo é agora para as mãos. O trabalho, olha, o trabalho é de primeiro, né? Porque é preço de bazar, né? Que não tem qualidade, né, Cris? Exatamente. Exatamente. É para aí ter um dia de princesa, é completo. A gente vai trabalhar também com limpeza de pele. 50 reais, aprofunda. Isso. Olha que bacana. Tem mão. A gente vai ter cílio, né? Porque toda mulher final do ano quer estar com aqueles cílios. A gente vai sortear uma limpeza de pele. Nós já temos esse kit aqui para você, que é telespectador do programa da comunidade. Vamos sortear manicure, pedicure. Tem mais um que... Olha aí, ó. E aí, parceiro. Dá para cá, parceiro. Peraí, deixa eu ver aqui. E nós estamos também aqui com a nossa amiga também, que vai falar um pouco da loja dela também. Isso, gente. Para mim não é esse. É para sortear. A nossa loja é Encanto da Make, tá? Nós trabalhamos com tudo, com coisas de maquiagem, tudo profissional. Vamos estar também... Que trouxe também o kit de maquiagem, que era esse que eu estava segurando agora. Isso, esse é um kit aí já de profissional, ela, tá? Para o sorteio. Márcia, eu estou ouvindo aqui que você ganhou um óculos. Não ganhei não, porque ela é espectador. A gente não pode. Tem óculos aí. Parece que você ganhou um óculos, viu? Dá um close. Olha. Ficou lindo. Olha. 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 Olha ela. Boca de sete. Só no cara eu não dei o goleiro. Olha se nós ficamos voltando, gente. Continua com a maquiagem. Sim. Nós vamos estar também com super promoção também. Batom a partir... Ninguém vai estar feio nesse Natal, né? Vamos estar, não. Só quem vai continuar feio é o nosso Natal aqui, porque o nome desse rapaz é Natal e ele não tem jeito, né? Mas a mulherada não. Vamos ter batons a partir de 5, estojo de maquiagem a partir de 15, água micelar de 25, por 20. Nós temos também um stand no supermercado Vitória, que fica localizado na Torqueta Pajóis, tá? Aham. Quem quiser dar uma passada, mas estamos esperando no bazar pra você, porque lá vai estar super promoção mesmo. Vai ao bazar, porque lá está o conjunto de todo mundo, né? E aí a gente atende todo mundo. Isso. Bom dia. A gente vai ter mais de 300 óculos lá. A gente trouxe um pro telespectador, também tem pra apresentadora, tá bom? Tá guardadinho lá dentro. A pessoa constrange, né? O parceiro vem aqui, aí a pessoa constrange o parceiro. É uma coisa feia. Já tá guardadinho ali dentro, tá bom? Já, né? Tá ótimo. Olha, tu tem mais presente aqui, Márcia. Aqui, ó. É, mas vai falar aí dos óculos. Vai, fala do óculos. A gente tem armação de grau, óculos infantil, óculos solar adulto. São mais de 300 modelos, tá bom? E eles vão estar a partir de 35 reais, tem armação de 100 reais. São muitos, muitos modelos. A gente faz assim, não tem loja física. Então, o que que acontece? A gente pega e leva a loja até você. Só seguir lá no Instagram, loja underline access. Essa é a tendência, né? Isso. Loja digital, né? É uma loja virtual. A gente leva mais de 100, pode levar até 120 modelos na casa da pessoa, no trabalho. Uma comodidade. Onde a pessoa sente melhor. Aí tem a comodidade, fica tudo mais fácil. E lá no Bazar pra Você vai ter essas promoções, a partir de 35 reais. E olha, sabe o que vai ser legal também? Lá vai ter o espaço marido. Espaço marido. Isso é muito importante. Vai ter o espaço gourmet pro pessoal aproveitar, comprar e já comer também. E vai ter também o espaço fixo, porque tem que ter, né? Você faz suas compras e seu filho também está brincando enquanto você vai aproveitando todas as promoções e novidades do Bazar pra você. Não é isso, minha amiga? Olha, vamos ter também o espaço da beleza, onde a gente vai trazer uma super tendência, que é a morena iluminada, que a gente também vai presentear aqui pra você. Opa! Realçar esse look que tá super na moda. A gente vai ter, né? Como é o nome? Morena? Morena iluminada. É uma nova tendência. Adoro esse morena iluminada, gente. Olha o carinho já vem querendo. É morena, né? Morena iluminada. Não é moreno, não. Vai ter promoções de coloração com hidratação de mel e ostra com escova por 80 reais. A gente aproveita e vai ter promoções incríveis, maravilhosas nesse Bazar. Obrigada, obrigada, peregrino. Que é no Plaza, tá? Muito obrigada. No Centro de Convenções, no Plaza, nesse final de semana agora, sexta, sábado e domingo, com a presença dela, Melody. A Raia do Concete vai estar com a gente também. O Tiririca também estará no sábado com a gente também. Vai ser uma animação esse Bazar, hein? Vai ficar na história, né? Vai ficar na história. Isso mesmo. Agora, 8, 9 e 10 de dezembro, no Manaus Plaza Shopping. Bazar pra você, o Bazar queridinho da cidade. Achou! Obrigada, obrigada, Emerson. Obrigada, pessoal. Olá, todos vocês que vieram. Amanhã eu volto. Tá, amanhã ele volta lá, lá na Zona Norte, né? Isso, na Zona Norte com a minha casa agora. Agora, preparem a comida, tá? Que ele vai voltar de lá. Olha só você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou a hora de eu dar aquela dica pra você. Aliás, não precisa eu dar a dica, quem vai dar a dica é o Valdir, do Ipermeno. Fala aí, Valdir. Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do Ipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do Ipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Ipermeno. O que a senhora tem a dizer sobre o Ipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo... É um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava. Estou dançando até e bato o quadradinho. Ipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646, peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Ipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Valdir. Olha só, gente, que notícia boa que a gente traz pra você que está aí do outro lado. O Amazonas agora é um estado livre da febre afitosa. O ministro da Agricultura e Pecuária esteve na capital pra entregar o certificado e reunir com pecuaristas e agricultores. Que notícia boa pra nossa produção, pra nossa produção rural. Que notícia boa pros nossos pecuaristas. Que notícia boa a gente recebe pra aquecer aí o nosso mercado, né? Vamos acompanhar na reportagem da Marquilze. Antes da reunião com pecuaristas, o ministro teve um encontro reservado com agricultores para discutir a operação do Porto Graneleiro de Itacoatiara, uma empresa dele. Nós não conseguimos vender aqui dentro do estado do Amazonas farelo de soja, casquinha de soja, milho, porque é um porto alfandegado e a receita tem nos impedido de fazer isso. E aí eu combinei com o governador amazonino, com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária. E nós vamos destacar, e aí não é questão de governo, é questão de empresa. Eu vou destacar um executivo, pedir pro presidente da empresa mandar um executivo pra cá, pra ver se a gente busca uma solução junto da Receita Federal. Mas a visita do ministro foi para assinar o Certificado de Estado Livre de Febre Afitosa, um título que o Amazonas esperava há 63 anos. Isso significa que todo o rebanho do estado está vacinado e a carne pode ser negociada no mercado interno sem restrições. Isso significa que muita gente se inibia de crescer no setor, dadas essas limitações. Agora não, isso inclusive traz esse outro aspecto. Agora o Amazonas vai buscar o Certificado Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Até 2023 o Brasil será livre de febre afitosa sem vacinação. E isso fará com que o Amazonas, o Acre, Rondônia, Amapá e Roraima sejam os primeiros estados brasileiros a serem liberados para exportação de carne para qualquer parte do mundo sem mais esse problema da febre afitosa. Quase 80% da carne consumida no estado é importada de outros lugares. O Certificado de hoje deve impulsionar a atividade, principalmente no interior. A preocupação é expandir a criação de gado sem desmatar. Um desafio no estado que tem boa parte da floresta preservada. 60 mil pessoas dependem diretamente da pecuária no interior do estado. A valorização imediata, por exemplo, da carne bovina e bubalina produzida no estado, algo em torno de 20% e 30%. Isso é mais renda para a família pecuarista do estado do Amazonas e mais geração de emprego e renda. O último caso de febre afitosa que o Amazonas registrou foi em 2004. É uma enfermidade que, além de matar o rebanho, prejudica a economia do país. Agora os produtores não precisam mais vacinar os bois. Só aquele constrangimento de febre afitosa, é, não é. E nós estamos estando isentos disso aí, para nós é uma glória, né? É uma glória mesmo. Parabéns aí a todo mundo que lutou contra a febre afitosa para poder garantir a qualidade da nossa carne. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou aquela hora de eu dar uma dica para você. Você está ligado aqui comigo? Está ligado? Então fica ligado que eu tenho dica de qualidade de vida. Vem cá, vem. Olha só, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna, e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar e tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede, as drogarias, farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. É, não troca calcitrã por outro cálcio não. Olha só, gente, nem todo mundo conhece as frutas nativas da região amazônica. Pensando nisso, uma professora resolveu criar um projeto que ensina as crianças a preservarem o meio ambiente e, principalmente, valorizar a fauna e a flora. Vamos ver a reportagem. Eduardo Barbosa tem 10 anos e está na quarta série. Desde 2016, ele cuida desse pé de coqueiro. E já deu até um nome para ele, Zeno, um personagem do Dragon Ball Z. Ele cuida da planta como se fosse um grande amigo. Como se fosse um filho. Eu faço um monte de coisa para poder ficar doada, a gente doar, a professora doar. Mas e aí, vai sentir falta da planta? Vou, muito. Muito mesmo. Toda essa criançada participa do projeto Árvores Frutíferas da Região Amazônica, que existe desde 2007, na Escola Municipal Pintor Leonardo da Vinci, no Nova Esperança. Aqui, eles aprendem a conhecer as frutas regionais, como o açaí, cupuaçu, pupunha, a castanha e as que estão introduzidas, como a acerola, banana e muitas outras. Eles adotam uma muda no início do ano e, além de cuidar, pesquisam sobre a espécie. E no fim do ano, eles doam. Aqui é o nosso canto, tá? É o nosso laboratório, é a nossa sala de aula. Cada turma vem por 40 minutos comigo. Aqui, eles adotam as mudas, que são doadas pelas semas. Elas são doadas pelas semas no início do ano. Nós fazemos todo um trabalho de pesquisa, para eles conhecerem cada espécie, principalmente as nativas da Amazônia e as que são introduzidas também. E o objetivo principal é o resgate cultural. A Vitória da Silva ama a Gene Papo e cuida desse pé da fruta há dois anos. Para ela, o aprendizado é essencial. Para mim, é muito importante porque a gente cuida e a gente já vai aprendendo desde pequeno a cuidar da floresta e do meio ambiente, do ambiente escolar também. O nosso projeto não é só cuidar de plantas, mas sim de a gente trazer esse aprendizado para todos. Maria Eduarda, do quinto ano, cuida dessa pitangueira, fruta introduzida na Amazônia e original da Ásia. Para ela, o projeto ajuda no conhecimento. Muita coisa eu aprendi durante esse ano leitivo. E eu espero que eu possa aprender no ano que vem mais ainda, muito mais mesmo. E continuar com essa planta também. Mas aí vai ter que doar a pitanga, né? E aí, vai sentir falta? Vou muito, porque demorou muito tempo para ela crescer. E também por causa da que eu me acostumei com ela aqui no Afro, então vai ser difícil. Por aqui já passaram mais de 600 crianças. O projeto já foi premiado até nacionalmente. O que chama atenção aqui também é esta maquete produzida pelos próprios alunos, que representa um acidente de trânsito, numa avenida arborizada, onde o ser humano esquece da natureza. Se a gente for parar para prestar, não só as pessoas se machucam no acidente, principalmente se for numa estrada arborizada, mas também se machucam as árvores. E a gente não liga para isso, a gente só se preocupa com as pessoas. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, ou até mesmo ajudar, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. Plantando árvores para o futuro mais verde! Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O Natal estava dizendo aqui que a menininha quase chora quando disse que tinha que doar a pitangueira dela. Imagina, ela cuida da pitangueira o ano inteiro e no final do ano tem que se desfazer da pitangueira. Realmente é triste. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque a criança, mas ela se desfaz, ela tem que abrir mão da pitangueira. Porque está dizendo que se desfazer, ela não tem que doar. Não é se desfazer de jogar fora, é se desfazer de entregar para outra pessoa. Agora, gente, o que a gente vê uma pessoa andando aqui pela redação, ela imagina o potencial do indivíduo. Esse projeto, ele tem também, está também na coordenação do Jonatas, nosso querido aqui. Vem cá, Jonatas. Vem cá, traz o microfone. Vem cá. Vem cá, mãe. Vem que eu estou mandando. Vem logo. Vem aqui. Olha, eu não mando em nada, né? Mas a gente diz assim para fazer de conta que a pessoa realmente obedece, mas ele não me obedece. Vem cá, Jonatas. Vem cá, garoto. Tu anda logo. Tu vai me deixar no vazio? Está doido? Não, eu não posso sair, não. Ah, tu não pode aparecer? Não. Então fica de costa. Dívida. Vai, fica de costa. Vem cá. O Jonatas fica de costa. Ele não pode aparecer, ele fica de costa. O Jonatas é nosso produtor aqui. Ele ajuda com as suas mídias sociais, né, Jonatas? Isso aí. Me explica desse projeto. Bem, o projeto foi criado em... Fala para a câmera, tá? Tá bom. O projeto foi criado em 2007 e desde aí ele vem crescendo mais e mais. Eu estudei, eu era uma dessas crianças que começaram o projeto e tal. Ao sair da escola eu continuo ajudando, mesmo assim. E todo ano a gente... Você apaixonou pelo projeto? É, demais. Em 2015 a gente ganhou um prêmio científico que a gente descobriu que grande parte das crianças não sabiam as frutas nativas da região. Então imagina, a minha mãe não sabia algumas, imagina, os meus filhos não vão saber quase todas, né? Mas tu já tem namorada? Ah, não. Ah. Quem quiser pode seguir lá. Porque ela tá pensando no filho, né? Olha isso! Quem quiser pode te seguir lá no Instagram? Pode seguir no Instagram. O Instagram é rede social, assim, pra você manter com coisa de namoro não, né? Não, mas pode seguir lá se quiser. Olha, a tua sorte é que hoje em dia não existe mais o 145, porque senão tu vai dar prejuízo pra tua mãe ligando com o 145. Jonathan, parabéns. Obrigado. Parabéns pra você e pra sua professora que tá fazendo esse trabalho legal. É, eu queria mandar um beijo. Quanto é que você tem, Jonathan? Dezenove. Ele tem dezenove anos. Professor Ieda, parabéns também a professora Ieda. E a gente vê um jovem de dezenove anos que podia estar curtindo a balada, né? Podia estar só procurando namorada. Ele também tá procurando namorada, mas ele não tá só procurando namorada. Que tá aí fazendo um trabalho legal pra poder ajudar no nosso meio ambiente, ajudar o mundo. Obrigada, tá? Muito obrigada, Márcia. Tá, mano, agora vai. Volta pro trabalho, vai. Vai logo. Que gata. Pro que que vem agora, diretora Vanessa? Hã? Passagem de bloco? A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo pra você que tem do outro lado a denúncia da comunidade. Vamos trazer pra você o que que é que o ramal do brasileirinho não tem. Não tem. A gente vai trazer já, já. Não sai daí, não. A gente vai trazer já, já.